Quer aprender mais sobre calistenia e dieta natural para você ficar em forma em casa nessa época de covid onde é muito importante praticar atividade física para auxiliar o seu sistema imune? Então fica aí que a gente vai ter hoje aula com a Amanda. Estamos aqui em Ribeirão Preto no espaço de calistenia e movimento da Amanda Prodóximo, a galera que vive primariamente de comida crua, de alimentos de origem vegetal, treinando e depois comendo. A gente vai mostrar um rango para o Divo Hiperproteico. Chegou agora no canal, comece cadastrando o canal, apertando o sininho para receber as atualizações, comenta, compartilha e senta o dedo nesse like porque a aula hoje vai ser de Viver, de matar, de te impressionar, de te ajudar. Amanda, professora de calistenia e movimento. Hoje a gente vai fazer um pouquinho aqui com coraço o treino generalista e calistenia, que a gente abrange bastante tipo de movimento e você fica ligado aí para fazer esses movimentos em casa e se precisar depois a gente se fala e eu posso ajudar vocês também. Vamos lá. A gente vai começar com a preparação de movimento. O que que é? Eu falo preparação de vida, porque a gente vai preparar não só para o treino de hoje, mas para o dia a dia a gente ter uma saúde verticular, uma saúde melhor, né? Então vamos lá. Primeiro movimento a gente vai trabalhar a nossa coluna. A gente vai fazer uma ondinha para descer enrolando. Quando chega lateral, a gente vai entrar na posição de cócoras, desenrolar, Então a gente começa em pé, vai levar o queixo lá no peito, enrola. A gente vai trabalhar vértebra por vértebra. Com a perna estendida, você vai descendo, descendo, entra na posição de cócoras, abre um pouquinho mais os pés. Para quem não descer até o final, a gente pode pôr um calcinho no calcanhar. Solta a cabeça para baixo, levanta o quadril e vai desenrolando. Boa! Faz mais uma. Por que que é legal esse movimento? Para a gente trabalhar vértebra por vértebra, onde a gente não habita a nossa coluna, nessa posição. Entrou na posição de cócoras, desenrola, cabeça para baixo e sobe. Legal! Isso aqui dá para a gente fazer todo dia de manhã. E o que que é interessante? Se eu não consigo chegar no cócoras até o final, a gente pode pôr um calcinho no calcanhar, porque aí a gente consegue atingir a amplitude máxima do nosso quadril. Então, por exemplo, se eu pegar um tijolo aqui, ó, o Eduardo pode pôr um calcanhar aqui, descer enrolando, entrei, desenrolo toda, isso. Vamos lá mais uma vez? Bem devagar, ó, a gente começa por aqui. Então, o queixo, ó, vou descendo uma por uma, bem enrolado. Desenrola agora, quadril para cima, cabeça para baixo. Isso, agora bem devagarzinho, ó. Vamos fazer mais uma e não dobra o joelho, só dobra no final. Tá? Deixa eu saber primeiro. Desce, deixa o joelho sentindo, vai com a mão lá no chão. A hora que chegar no máximo, dobra o joelho e entra na posição de cócoras. Maravilha. Cabeça para baixo, quadril para cima. Desce, um só. Legal, maravilha. Então, esse é o nosso primeiro exercício de preparação de movimento. A nossa coluna dita a nossa idade. Então, a coluna é uma das principais articulação. Sem ela, a gente não vive, né? Diferente dos membros, que a gente ainda consegue sobreviver. Então, bora dar atenção nessa coluna aí. O segundo movimento, a gente vai fazer um triângulo e vai rodar esse quadril. A gente quer abrir a parte anterior, por ficar muito tempo sentado, essa região fica muito tensa. Então, a gente vai entrar na posição de triângulo, encaixar os ombros. E vou tirar uma perna esquerda e vou jogar lá para o lado direito. Eu vou abrir o máximo que eu conseguir. Voltar, encaixar o ombro e trocar o lado. Beleza? Então, a intenção é abrir e rodar a nossa coluna. Vamos lá, coraça. Entrei na posição de triângulo, encaixo bem o ombro. Isso. Tira essa perna aqui e leva ela para o outro lado. Boa. Aqui, ó. Quero abrir essa região do quadril dele, volto na posição e troco o lado. Estende bem os cotovelos, ó. Conecta com o chão, isso, boa. E troca. Mais uma de cada. Voltou. Quando voltar, encaixa bem o ombro, ó. Empurra ele para dentro. Isso. E troca o lado. Beleza. Maravilha. Deu? Então, se a gente pensou na coluna, agora a gente pensou na parte anterior, tá? Para quem fica muito sentado, esse também é interessante. E agora, a gente vai para um bastão. Todo mundo tem uma vassoura em casa, então é fácil de acesso. E a gente articula bastante os ombros e as escápulas para os exercícios de calistenia que vão vir a seguir, tá? Então, você vai segurar no máximo nas pontas e vai jogar esse bastão lá para trás e volta. Tá? Se estiver alongando um pouco o seu peitoral, fecha um pouquinho as mãos, vai alongar mais. E aí, fica com o tereo aí de cada um, de acordo com o seu alongamento. Vamos lá. Lá. Aí. Isso. Pega bem na pontinha, passa com o cotovelo estendido. Isso. E volta. Vai passando, que com o tempo vai aquecendo as articulações e o cotovelo vai passando com mais facilidade. Isso. E se tiver um bastão maior, também pode ser uma boa, tá? Posso começar com o bastão maior, segurando mais na ponta, né? E depois eu vou diminuir no bastão. E a ideia é sempre a gente manter o cotovelo estendido. Dá sentido no peitoral? Não dá? Boa. Pode fazer mais duas. Olha lá para frente. Estica. E volta. Maravilha. Deu? Esse daqui dá para a gente fazer um segundo exercício com o bastão. Então, vira ele aqui, Eduardo, ó. E a gente vai fazer o seguinte. Esses dois eu preparo bem o meu ombro e a minha assíntina escapular. Vai jogar. E voltar. Isso. Olha lá para a sua perna. Aqui a gente pode colocar uma carga também, tá? Um pezinho, se eu estiver em casa. Volta a posição do pé. Isso. Quando você estiver lá embaixo, deixa o joelho bem esticadinho, que a gente alonda a posterior da perna também. Tá? Então, jogou de novo. Bastante intenção. Imagina que eu estou puxando vocês aqui para frente. A gente quer abrir esse espaço do ombro. E voltou. Mais uma. Estica bem o joelho. Então, força a coxa lá para trás. E sempre visualiza que eu estou levando vocês para frente. Maravilha. Então, esse é um combinho de ombro que dá para vocês fazerem em casa antes de começar a calistenia, que é bem prático com o cabo de vassoura. Fechou? E agora a gente vai para o treinamento generalista, né? E o começo de aula, o que é legal? A gente estimular regiões que durante o dia a gente não habita. Subiu. Essa mão lá na frente. Esse pé aqui na frente. Boa. Tirou. Mão lá na frente. Pé aqui na frente. Isso. Boa, Eduardo. Tá vendo que eu sempre tiro mão, perna contrária e busco mais a na frente possível. Mais uma. Mão esquerda, perna direita. Ao contrário. Mão direita, perna esquerda. Mão direita, perna esquerda e pá. Desceu na flexão. Mais uma. Mão esquerda, perna direita. Boa. É isso aí. Assim mesmo? É isso mesmo. Esse movimento, ele exige coordenação, então é aos poucos isso para aprender. O Eduardo é a primeira vez que faz o movimento. Beleza. Agora, mão direita. Mão esquerda. Mão esquerda. Eu troquei. Desculpa. Mão direita, perna esquerda. Tá. Então? Mão direita, perna esquerda. Tá. Isso. Boa. Maravilha. Aí pode descansar. O interessante desse movimento é que a gente tem que pensar para fazer ele. E é por isso que é interessante a gente sempre colocar o nosso corpo em novo estímulo. Não é, Eduardo? O Eduardo nunca fez movimento, está sentindo hoje aqui. E mais algumas vezes que ele passar, ele vai ver que é intuitivo. O nosso corpo, ele quer colocar alternado. Agora a gente vai para o pato. O pato é um outro movimento que a gente pode fazer em casa. E pode parecer um exercício bobo, mas façam aí para vocês sentirem. A gente vai usar o chão e a nossa paralela, mas você pode fazer no seu próprio chão. Vamos lá. A ideia do pato é a gente trabalhar a força nessas articulações inferiores, né? Então a gente pode usar como aquecimento, como ganho de mobilidade, até como treino de resistência. Então, Eduardo, o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui em cima dessa paralela. A gente vai tentar tirar o pé e pisar lá na frente. Joga esse joelho para baixo. E vai. Ou a gente pode fazer uma vez no chão. Quer começar no chão? Vamos lá. Começa agachado. Sem medo. Mas o problema é fazer que nem você fez. Eu consigo talvez ficar. Descer tanto, eu não consigo tanto. Isso. Boa, é isso aí. Depois a gente tem arrumado no chão. É isso aí. É explorar o novo e buscar o inabitado. Vamos tentar uma vez no chão, que depois que pega o jeito a gente pode explorar isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Entra na posição de contra, Eduardo. Fica na ponta do pé. Isso. E agora eu vou jogar meu pé lá na frente e trazer o outro. Sem muita regra, ó. O importante é a gente explorar essa articulação. Joga o joelho para fora. E esse joelho direito. Isso. Assim, sempre abre ele. Aí, volta. O que ficou, abre, né? O que ficou, abre. Então, ó. Eu projeto na ponta desse pé e esse aqui abre, ó. Tum. Tum. Vamos lá. Abre. E projeta na ponta do pé. E projeta na ponta do pé. Boa. Mais uma só, Eduardo. Vamos lá. Tá suando, ó. Tá aquecendo. Isso aqui é o resultado de uma infância de 22 anos de videogame comita inicializada. É. E o legal é que sempre dá tempo. Então, a gente vai explorar. Isso. Baixinho. Vai pra ponta do pé. Vai pra ponta do pé. Vai pra ponta do pé. Maravilha. É isso aí. Mais um pouquinho que ele explora. Ele vai ganhar essa mobilidade que é tão importante de agachar lá na posição de cópulas. Eu vou colocar só um adentro aqui. Que é, por que que às vezes a gente perde essa mobilidade. Porque com a revolução industrial, a gente começou a sentar em cadeiras, bancos muito altos. Então, a gente deixou de ter a posição de cópulas como descanso. Então, antigamente a gente ficava nessa posição porque não tinha cadeira. Com o passar do tempo evoluiu, a gente só senta assim. Então, a gente perdeu a nossa capacidade de ir e a nossa articulação. Por isso que é interessante a gente colocar esse tipo de movimento na nossa preparação de treino, né? Até mesmo pra... Todo mundo senta, né? Hoje em dia, até dizem até mesmo que seria melhor realmente a gente não sentar e defecar na postura de cópulas, né? Então, é uma teoria aí do mundo naturalista que os africanos, entre outras civilizações primitivas fazem, né? Você pode até tentar, ao invés de sentar no troninho, né? Tentar literalmente fazer a postura pra defecar que pode também ajudar no fortalecimento desses músculos. Sim. À medida que você vai todo dia no banheiro, né? Você não precisa nem parar pra se exercitar. Muito interessante o que o Eduardo colocou, porque você pode colocar isso no seu dia a dia mais movimento. Eu não preciso ir lá uma vez, duas, três na semana só fazer o meu tipo de treino. Se eu adaptar a minha casa a alguns momentos do dia pra ficar na posição de pópulas, seja pra eu tomar um café da manhã, né, Eduardo? Coloca um toquinho lá no calcanhar no começo e toma um cafezinho aqui, né? Ou come uma fruta, enfim. O que você tá habituado a fazer nessa posição, você começa a ganhar esse espaço, né? Olha lá, posso ficar mais tempo aqui trocando uma ideia hoje com o Eduardo aqui. Vamos fazer o almoço assim aqui. E você vai ganhando e aos poucos, de repente, você tá lá embaixo, né? De uma forma mais confortável. Braqueação. Agora a gente vai pendurar na barra e fazer o movimento de braquear. Por que que é interessante a gente fazer esse movimento? Porque antigamente, nossos ancestrais, eles penduravam em árvores, pegavam muitos frutos. E ultimamente, nossos braços só ficam na posição pra baixo. A gente perdeu, né? A gente quase não faz isso no nosso dia a dia. Então a gente começa a ver muita disfunção de ombro, né? Porque as reticulações ficam comprimidas e a gente não descomprime. Além de outros benefícios pra coluna, né? E outras coisas. Então a gente vai usar a barra aqui. Você pode usar a porta da sua casa, um galho de árvore. Então a ideia aqui é soltar o corpo, tá? Eu não vou contrair nada. Eu vou deixar o mais solto possível. Se tiver tranquilo, a gente pode manter aqui 30, 1 minuto. Vocês vão perceber que a mão começa a doer. E é isso que a gente vai ter que resistir no começo. Tá? E o Eduardo vai tentar explorar um pouquinho isso aqui, ó. Ou na ponta de um dedo, ó. Eu solto mais no ombro direito. Ou eu vou soltar e trocar. Tá? Mas primeiro, mantém paradinho lá em cima. É, tem um interessante conceito, né? Um nome famoso na primatologia, né? Brachiation. Porque os primatos antropólogos dependem dessa movimentação de ombro pra fazer uma movimentação através das árvores, né? E da visão esteroscópica também. Uma capacidade que nem todas as raças têm de medir tão bem a profundidade através da visão. A nossa capacidade de... Até que permite estacionar um carro direito, né? Não bater ele. É que literalmente é isso. Pra você mudar de um galho pro galho, você tem que ter a noção exata de parcial. Isso aí. Vai lá. Só. Isso. Então, no começo, você que nunca braquiou, pendura. Isso aqui é um ótimo exercício pra fazer todo dia. Então, relaxa a coluna, relaxa a cintura. Isso. Quem quiser explorar, pode soltar um pouco a mão de cada vez. Se não, só manter aqui. Boa. E vai trocando. Você pode só aliviar, deixar contido o dedo. Isso. Maravilha. Eu posso colocar por tempo. Então, a gente fica aí de 30 segundos a 1 minuto. Ou simplesmente me pendurar o tempo que eu consegui mesmo, tá? Nesse começo. Assim. Isso. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho das estábulas. Mas nesse braquiar, a gente vai só pendurar e soltar tudo, tá? Respira fundo, você vai sentir a mão de muito mais encurtado. E a hora que cansar, pode soltar. Isso. É um movimento bem livre. A intenção é descomprimir. Então, pendura, relaxa. Relaxa a face, relaxa a musculatura e solta. Relaxa a face, relaxa a musculatura e solta.